E aí galera, tô aqui em Marília, no aeroporto de Marília, gravando algumas cenas para a nova novela da Sétimo, nessa cidade interior paulista, muito gracinha, com o povo daqui muito, muito bem apessoado, já tô aprendendo a falar o sotaque daqui, todo mundo mora aqui, né, que vai ser a cidade chamada Preciosa na novela, só que a minha personagem, a Virgínia, vem pra cá, pra Preciosa, atrás de um fóssil. Vem ela, junto com a Júlia, né, que ela é assistente da Júlia, da Adriana Stavis, e do Paulinho Vilhena, que faz o Cristiano. Os três vêm em busca de um, de uma ossada de dinossauro, vamos ver o que acontece por aqui. Eu espero vocês acompanhando essa novela a partir de Março, novela das sete, não percam o personagem da Virgínia, eu acho que ela vai aprontar bastante aí, vamos ver, vamos ver o que vem por aí.